A Jarraca, só tem um jeito, presta atenção, só tem um alvo, vai ter que sair da cadeira, vai ter que sair do cabelo, no meio do seu dinheiro, que é a boa polícia aqui, levanta a mão. Eu sou, só se faz o presidente de verdade. Eu vim de Caicó no Rio Grande do Norte. O que o senhor vem representar aqui em São Paulo? Eu vim representar a vontade dos meus conterrâneos de estar aqui nessa manifestação para externar o sentimento de revolta que o Brasil precisa mudar e nós precisamos expurgar da vida nacional esse bando de traidores que durante anos ficaram pregando que o restante dos políticos eram ladrão até que eles chegaram ao poder. Muito importante o Brasil para um momento único, as pessoas na rua exercendo a sua cidadania e querendo o Brasil melhor. A vossa bandeira jamais será vermelha. A vossa verdade é só. Não, 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 não. Não, 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 não.